Oi galera, estou mostrando aqui o novo Mini Cooper Visa Race Edition que é praticamente um desenvolvimento melhor do Quasirate Hodes Como vocês podem ver, é um Mini completamente descaracterizado lógico que é um time que eu gosto que recebeu um carregador para bateria para carregar com energia solar para abrir a frente, para iluminar essa chapa de metal, ela dá firmeza com a roceria, da rigidez forçando ela para cima então quando passar em um buraco, você não vai ouvir aqueles solavancos uma placa de circuito normal utilizada por carrinhos o motor eu tirei de um Bigfoot que eu tive aquelas picapes com rodas imensas a roda é original Mini e ela tem dois pneus que o de cima encaixou certinho e tem mais aderência do que o original entendeu? vou colocar aqui a bateria que está movendo essa pequena máquina é uma bateria de que ele foi sem fio não é a original que essa chassi usava e agora vocês vão ver como que a leveza desse carro fez com que ele ficasse muito melhor do que o outro que carregava 6 pilas já carregava e são bem pesadas então aqui então aqui eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo O que é isso? 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 O que é isso?